Foi? Não sei, foi? Foi! Foi, foi! Canta gente, eu começo? Não, canta junto, vai! Toda minha vida Havia sonhado Alguém como tu Que nem não teria Que ser um lumbado E se era azul Não posso explicar Me lenas com tus besos E tua luz Não quero negá-lo Estou pedindo por tua amor Todos meus sentidos E minha forma de pensar Estão contigo E nada me pode parar Empezar desde cero Encendendo o fogo Que me põe a temblar Começando de novo Convencendo ao tempo Que me deixe suspirar Uma a uma Empezando tus besos Vão brincando É seco E te quero Más e más Agora vamos a cantar, tá? Tá ok? Eu tô fora de rir Eu não sou de rir Tá sim Vai, vai, vai Quanto daria Por já não alejarme Más de ti Por ti Cambiaria Uh, 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 uh Todo o que sou E o que fui Todos meus sentidos E minha forma de pensar Estão contigo E nada me pode parar Empezar desde cero Encendendo o fogo Que me põe a temblar Começando de novo Convencendo ao tempo Que me deixe suspirar Uma a uma Empezando tus besos Vão brincando É seco E te quero Más e mais Báilame Tus sueños Liberando El aire Empezar Uh, uh, uh Unde mis deseos Que me están Quemando En el corazón Empezar Desde cero Uh, uh Começando de novo Começando de novo Bebe Empezar Desde cero Encendendo El fuego Que me põe a temblar Começando de novo Começando de novo Começando de novo Que me deixe suspirar Uma a uma Tus besos Vão brincando Começando de novo Que me deixe suspirar